Estamos aqui ó de frente para um cabeçudo vamos dar uma volta nele como nos velhos tempos e aqui estamos na paz olha o tamanho dessa criatura aqui ó Pelo amor hein dá para ver aí ó cabeção dele esse é o Beluga XL fez o primeiro voo aí em 2019 e assim se você olhar de perto é um negócio espantoso mas ele basicamente ó até esta parte aqui ele é um A330 e aí depois ele é cortado e aí abaixam aqui a parte do cockpit dele precisa abrir em cima para as partes saírem então se o cockpit fosse da altura de um A330 não ia dar certo né então essa essa bocona abre assim ó atrás e aí daí de dentro pode sair até duas asas de um A350 é muita coisa e aí 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 e assim ó do tempo do tempo que ele é feita a fuselagem a parte de baixo é feita como se fosse uma A330 normal a parte de cima demora quase um ano para ser modificada e aí vira esta baleia de belugão então ele tem algumas coisinhas aqui que são iguais do A330 né tubo de pitot sensor de gelo sensor de ângulo de ataque e os pilotos que pilotam o beluga eles tem um treinamento assim que é 90% igual o do A330 ele não precisa fazer muita coisa diferente não e aí os 10% restantes são características de voo né por causa dessa grande cabeça gigante que ele tem aí ele muda um pouco a característica de voo em relação a vento né pouso com o vento as limitações são bem diferentes eu vou mostrar lá atrás que tem uma modificação na cauda no estabilizador horizontal justamente para isso o trem de pouso aqui ele é um pouquinho mais reforçado do A330 né então vamos ver de pertinho aqui ó os atuadores do steering né que faz as rodas virarem e aí tem um farol de táxi e tudo mais aqui é onde conecta os cabos de fonte externa pneuzinho normal igual da A330 mesmo mas ele é espantoso deixa eu ver aqui debaixo é que não dá né para mostrar na câmera assim a dimensão de como esse bicho é é alto e gordinho então ele realmente é uma baleia as packs de ar condicionado né entrada de ar das packs que deve ser diferente nesse avião o sistema ou talvez não para simplificar acho que mantiveram o sistema da A330 apesar de não precisar para ar condicionado para carga né só para os pilotos aí o trem de pouso principal com o conjunto de freio aí hidráulico conjunto de freio pertinho aqui circulações hidráulicas as linhas hidráulicas a gente chama de linha e o trem de pouso lá em cima ele não é mais alto que a A330 é a mesma coisa e esse avião aqui específico ele é um avião de teste então eles às vezes precisam testar algumas inovações aí no Beluga XL né que esse é o modelo novo em relação ao Beluga antigo eles usam esse avião aqui para fazer os testes aí a ponta da asa não tem diferença é a asa da A330 também agora ali atrás tem a diferença ó por causa desse grande é cabeça que ele tem aí sei lá as costas largas aí ele tem que ter isso aqui ó estabilizador horizontal tem também uma superfície ali para dar para melhorar a estabilidade do avião é a mesma coisa que tem lá no 747 que leva a Columbia como ele leva um negócio muito grande em cima então o fluxo de ar ele sofre uma uma variação né sofre uma alteração então precisa ter superfícies para equilibrar isso como essa aqui por exemplo isso não existe no A330 né mas aqui nesse avião tem por causa dessa necessidade desse fluxo de ar olha lá para frente ó tá vendo ó o essa curva aqui ó altera totalmente o ar que está fazendo a o caminho pela Fuzelive então tem que ter umas maneiras aí de equilibrar isso e aí estão instalando essas superfícies olha que legal acho que é tá que massa que maravilha e aí tem o APU aqui atrás né que esse é igual também e que as dois ventrais os fins ventrais aí para ver de pertinho muito legal né muito legal né e aí 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 Legenda Adriana Zanotto